Se inscreve no canal, deixe seu joinha e vamos lá! Olá sonhadores! O que significa sonhar com caixão? O significado de sonhar com caixão está ligado às suas emoções mais profundas, onde ninguém é capaz de interferir nos seus sentimentos e te pôr para baixo. O sonho com caixão geralmente está ligado ao psicológico, onde é possível recompensar alguns traumas passados ou tentar se desvencilhar de algumas doenças. O que significa sonhar com caixão? Pode significar que é hora de tomar mais cuidado consigo mesmo, prestando atenção aos sentimentos e desejos, procurando suprir as próprias necessidades. Este talvez seja um momento mais introspectivo de autoconhecimento, Mas você precisa ter em mente que é necessário ficar recluso por um tempo para colocar-se em ordem. Neste caso, o sonho é muito importante para a percepção de problemas internos, que podem estar te incomodando. Veja agora as mais interpretações que estão ligadas com caixão e descubra exatamente o que foi que você sonhou e o que significou. Mas antes, se inscreve no canal, curta, compartilhe, porque você vai estar me ajudando bastante, ajudando o canal a crescer cada dia mais. E me segue no Instagram, é Martinho Wine, está na descrição do vídeo. Então vamos lá! Sonhar com caixão fechado. Perdas são inevitáveis durante nossa vida, mas em geral apenas nos damos contas do quanto ela era positiva muito tempo depois. Sonhar com caixão fechado significa que alguém muito importante para você se afastou ou veio falecer. Quando tiver este sonho, fique tranquila, pois seu sentido é positivo. Sonhar com caixão aberto. O sonho com caixão aberto está diretamente ligado aos seus próprios sentimentos. E no caso de ele estar aberto, significa que você está passando por momentos de muito controle, de maior controle e de independência emocional. Neste caso, a única pessoa responsável por seu próprio ato é você. Por estar no controle das emoções, não permita que ninguém interfira em suas escolhas. Sonhar com caixão como pessoa desconhecida. Em seu sonho, você está diante de um caixão, mas a pessoa desconhecida parece estranho, não é? Pois é! Mas o significado deste sonho é muito importante, assim como a pessoa desconhecida do seu sonho, que não faz diferença em sua vida. Os sentimentos que você carrega consigo também não fazem você livrar-se das coisas que não acrescentam. E siga em frente apostando no que você e o que vale a pena. Sonhar com caixão como pessoa conhecida. O sonho com caixão como pessoa conhecida está ligado aos seus desejos íntimos. Se você deseja algo intensamente, espere um pouco, pois está próximo de acontecer. Seu desejo vai se realizar. Mas não esqueça que nada vem de graça. Continue trabalhando para que isso aconteça. Sonhar com caixão em funeral. O caixão em funeral é presságio de coisas ruins. Não necessariamente se tratando de morte, mas é possível que alguém negativo venha afetar sua saúde emocional. Fique atento a este sinal e comece a se preparar para enfrentar tudo com força. Sonhar com caixão em velório também pode depender de outros detalhes. A cor, por exemplo. Se for branco, é sinal de que tudo vai acabar bem. Se for preto, é período de renascimento. Uma pessoa pode ressurgir em sua vida e lhe proporcionar outros momentos. Se o caixão que aparecer no velório está rachado, é porque seus sentimentos por alguém não estão sendo correspondidos. Sonhar com criança em um caixão. Sonhar com criança em um caixão, se estiver grávida. Este sonho apenas transmite o seu medo de que algo de ruim aconteça com seu bebê. Fique tranquila. Apesar do sonho ruim, tomar cuidado durante a gravidez impede que algo negativo aconteça. Sonhar com criança em caixão, se não estiver grávida, indica renascimento em sua vida. Algo que de bom está prestes a acontecer, mesmo que mudanças não sejam reconhecidas logo de cara. Sonhar com caixão vazio. Se no seu sonho você via um caixão vazio, indica que você está distante de algumas pessoas do que você tem relacionamento ou que se empenha completamente para que eles continuem. Seja por essa questão de afinidade ou interesses pessoais. Neste momento, você encontrará problemas com algumas pessoas que estão ao seu redor. Trabalhe em cima deste sonho para que você não sofra e nem faça os outros sofrerem. Sonhar com caixão no cemitério. O sonho com caixão no cemitério pode significar um período de muita tristeza vindo por aí. Pode ser sinal de depressão ou algum outro motivo de que te deixe com tristeza profunda. Tome cuidado com este sonho. Procure ajuda a perceber esta situação. Se no seu sonho o caixão estiver enterrado, o significado é bom. Pode estar fazendo a limpa em seus sentimentos. Se estiver se livrando de coisas que não te fazem muito bem. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seu joinha, me segue no Instagram, Martinho Aine. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo. Obrigada e até o próximo vídeo.